Oi, sas lindas! Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço os cachos do meu cabelo. Eu sou super amadora, gente. Eu não sei fazer nada, nada de cabelo. Então, eu já falei isso várias vezes nos stories do Instagram e mostrei alguns cachos que eu já fiz. Então muita gente me pergunta, que também tem essa dificuldade de mexer com o cabelo, me pergunta como que eu faço. E eu vim explicar passo a passo pra vocês. É bem tranquilo, assim. Não é nada profissional. Isso aqui é só pra quebrar um galho mesmo. E no final das contas fica até bom, sabe? Eu vou ensinar como eu faço. Não sei se é o certo, tá? É só o jeito que eu faço que pra mim dá certo. Bom, primeira coisa, eu divido meu cabelo no meio. Depois eu passo esse gloss aqui no cabelo. Cada dia, na verdade, eu passo um produto, sabe? Eu tenho alguns termoprotetores. E aí eu vou variando. Como eu tô com o cabelo seco, eu vou passar umas duas gotinhas desse aqui. Vou colocar aqui no chão. Que ele é meio oleosinho, mas ele protege um pouquinho o cabelo. Então eu passo bem pouquinho mesmo. Espalho no cabelo todinho. E aí eu começo a fazer os cachos, então. Já pus a chapa aqui pra esquentar. A minha chapa é muito velha. Eu até comprei uma outra que me indicaram. Mas eu ainda não consegui adaptar com ela. É essa aqui, ó. Eu vou deixar aqui pra vocês o nome certinho. Nem sei onde que vende dela, gente. Mas com certeza, qualquer casa de cabelereira, ela é muito antiga. Tem tipo uns oito anos que eu tenho essa chapa, mas ainda tem dela, tá? Então aqui, ó. Primeira coisa, eu já começo aqui, ó. Pegando uma faixa, não muito, tá vendo? Grossa, nem tão fininha. Pego aqui, ó. Eu viro minha mão. Minha mão tá assim. Eu pego assim. Tá vendo? Ó. E aí, eu jogo o cabelo pra trás e viro a chapa todinha. E, ó. Certo? Vou fazendo de novo pra vocês pegarem o movimento. Peguei uma mecha do cabelo. Não é muito grossa, nem tão fininha. Viro a chapa toda e desço meio que em diagonal. Pro cacho ficar mais... Ó. Eu não gosto do cacho muito, tô ianhoi. Depois eu passo a mão um pouquinho. Mas quando eu vou sair mesmo. Eu deixo ainda o cachinho assim. E na hora de sair, eu passo a mão que ele dá uma... Uma descida, tá vendo? Mas os cachos ficam bem bonitos. Tem uma parte aqui que tá sem cacho. Eu tô sem olhar no espelho, então... Tá meio complicado. Não, mentira. Tem um espelho aqui na minha frente, mas tá bem distante. Ó, vou fazer desse lado aqui pra vocês verem. Peguei, jogo pra trás, viro toda e vou meio que em diagonal. A chapa meio que pra baixo. Ó. Ó. E fica muito bonito. E não tem segredo. É só ir treinando mesmo. E desse lado, mesma coisa. Pego ela meio assim, ó, descendo. E o que eu tô fazendo? Aqui, ó. Coloco o cabelo pra trás. Viro a chapa 360 graus. E desço ela em diagonal. Ela apontando pra baixo. Ó. Fica lindo, lindo, lindo. E aí a gente vai fazendo mecha por mecha. Só que assim, eu peguei o cabelo todo desgovernado, né? Aí o que eu faço normalmente? Que eu tô mostrando pra vocês. Tô pegando mechas de um lado, mecha de outro. Depois que eu divido o cabelo, eu vou fazendo todo de um lado só. Pegando do início até o final do cabelo. E depois aqui de novo. Vamos fazer. Tchau. Tchau. Desse lado eu fiz tudo. E depois ele desce mais. Não é profissional, mas dá pra quebrar o galho. Agora... Ui, tá com o vento aqui. Que eu abri a janela, que tá no calor. E agora eu faço desse lado. Vou pegar os cachinhos que eu já fiz. Jogo esse lado pra cá. Jogo pra cá o que eu não fiz. E vou pegando mecha por mecha de novo. Eu gosto de fazer. Quando eu acordo, meu cabelo não tá muito bom, igual hoje. E aí a gente faz pra dar aquela melhorada, né? Ó. Pra quem não conseguia fazer cachos na vida, tá até bom. Então esse que é o jeito que eu faço cachos fazemos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É bem simples de fazer. E os cachos ficam bem naturais. Depois a gente passa mais a mão assim. Ele vai caindo, vai ficando meio onda assim. Se gostou, não esquece de deixar seu joinha pra mim. E se inscreva no canal. E é isso. Um super beijo. E fiquem com Deus. Tchau.